Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui o Jorge Oliveira mais uma vez com vocês, mais um tempinho que a gente não conversa. Quero mostrar pra vocês o mais comum de tentativa de fraude que o pessoal tenta fazer no mercado de seguro hoje, né? Que é a má regulagem da máquina, ou abrir algum compartimento pra jogar carga no chão. Olha essa situação aqui, a gente vem olhando a linha, tudo bonitinho, bem regulado, nada no chão. Porém, ó, quando a gente chega ali perto da peneira, ali, nas laterais que tem as tampas de abertura, olha a situação. Ó, ó o trio no chão. Então você faz uma amostragem de 5 mil metros, olha o tanto que cai, prejuízo. Então, sempre começar a amostra, verificar. Já mostrei aqui em torno de 600 metros. Qual que é o procedimento aqui agora? Ou, descarta a amostra e começa do zero, ou você tem que pesar essa área aqui, medir em metros quadrados, e fazer um desconto em relação a perda de colheita aqui. Ok? Então segue aí mais essa informação. Espero contribuir aí com o dia a dia de vocês aí.